E aí galera do canal, estamos chegando aqui de uma pescaria, vamos mostrar o resultado para vocês aí, pegamos 4 peixes bonitos, 4 cangoá e mais uma guaibeira aqui, 5 peixes e tem uma aqui galera, uma cangoá, vocês precisam de ver o tamanho, ó galera, tamanho desse peixe, comprimento desse peixe, essa cangoá ainda vai ovar galera, ainda está com ova pequena, repara o tamanho, eu vou pesa ela aqui, que é para a gente ver o peso dela, viu galera, para a gente ver o peso dela aqui, para poder conferir, eu vou pesando sempre a maior que eu pego, para poder ver até que tamanho nós vamos pegar a cangoá, ó galera, já zerou, agora vou colocar aqui, certinho, bora ver qual o peso dela, olha galera, 5,595 gramas, quase 5,6 kg, lembra galera, o tamanho desse peixe, olha o comprimento desse peixe aí, olha galera, se inscreva aí no canal, compartilhe, ative o sininho e continue assistindo nossos vídeos até o final galera, valeu aí, obrigado por tudo aí. Tchau, tchau.